Fala pessoal, segundo mais uma semana se iniciando e a gente trazendo aquele cortezinho aí pra vocês, né? Como de costume, análise semanal do nosso cenário político. Já quero pedir a você que ainda não é inscrito, se puder tá ajudando a gente se inscrever no canal, deixando o seu like e comenta aí o que vocês acharam da semana passada, né? Visita do Macron ao presidente Lula. Book, é book que fala, né pessoal? Book, fotos, cada foto ali que parecia um negócio meio que não é, né? Pelo book de foto alguma coisa parecia que não é. Suco de macarují, macarují, né? É o suquinho de macarují que eu nunca tinha ouvido falar, conheci, de ver, né? É igual caviar, nunca vi nem comi, mas eu ouvi falar. Vamos lá assistir esse vídeo, pessoal. Vale a pena vocês verem até o final. Bom, e o Lula resolveu falar agora porque a popularidade dele tá em queda, né? E aí ele teve que mudar um pouco o tom sobre essa farsa eleitoral, mais uma, né? Porque o Lula e o PT já aplaudiram lá a farsa eleitoral na Rússia do Putin. E aí ao lado do Macron, o Lula disse que acha grave que a candidatura de Corina Iores à presidência não tenha sido registrada. O fato de uma candidata ter sido proibida pela justiça de ser candidata não era o agravante, porque vocês não podem se esquecer que aqui no Brasil eu fui proibido de ser candidato quando era o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública. O que que eu fiz? Eu indiquei um outro candidato. Perdemos as eleições, mas fez parte do jogo democrático. Participei e perdi a ciência. Então, eu disse ao Maduro, garanta que seja mais democrática, porque é importante para a Venezuela votar ao mundo, sabe, com normalidade. Eu fiquei surpreso com a decisão, primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. O Costa, o Lula insiste em se vender como uma vítima, como um perseguido político. Ele foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em três instâncias, por nove juízes no TRF4 e no STJ por unanimidade, provas sobradas, pena aumentada. E a Corina Iores substituiria a Maria Corina Machado, que também é uma... Essa, sim, verdadeiramente, uma perseguida política, que já tinha sido inabilitada, impedida de concorrer contra o Maduro, e que o Lula chamou de chorona. Aliás, é uma tradição do Lula, né, Costa? Porque ele também achou normal o Daniel Ortega prender sete opositores em 2021 para fazer mais uma farsa eleitoral, aplaudida pelo petista, e ganhar a eleição, o Ortega, Costa. Lacombe, tudo nessa pequena fala que nós mostramos aí do Lula é absurdo, esdrúxulo, hipócrita e canalha. Tudo. Em primeiro lugar, o Lula se compara com alguém que, de fato, é perseguida política de uma ditadura. Ele era um corrupto comum, condenado por nove juízes desembargadores, com provas sobradas, como você lembrou, que num malabarismo supremo por conta do CEP, foi solto e tornaram ele elegível, basicamente para ele voltar à cena do crime, como diria a Alckmin, no dedaço. Aliás, os próprios responsáveis se vangloriam disso. Nós derrotamos Bolsonaro, nós colocamos ele lá. Por que vocês estão querendo fazer PEC contra a gente? Foram algumas tiradas de ministros do Supremo após a vitória do Lula. Mas não é só isso. Ele dá a entender que se tiver um verniz de legalidade, ou seja, se tiver um TSE para chamar de nosso na Venezuela e colocarem lá o chan de venezuelano para impedir que todo mundo possa disputar com o Maduro, aí sim, aí houve uma decisão judicial. Então, o Lula está reclamando da farsa não melhorar as aparências, acima de tudo. Porque a alternativa, como a minha gente concluiu o seguinte, puxa vida, a Venezuela virou uma ditadura ontem, com essa decisão. Há 20 anos que nós temos democracia excessiva ou relativa, dependendo do momento, o Lula já usou os dois adjetivos. Mas o Lula gravou vídeo de apoio para Maduro, sempre apoiou o Hugo Chaves antes dele, e agora ele resolveu criticar. Agora. E tem gente acreditando nesse teatro, o teatro do Foro de São Paulo. Puxa, Lula e Maduro trocando farpas, clima tenso, é tudo uma palhaçada, é um sketch feito por um estagiário. Porque a Venezuela não virou ditadura agora, e o Lula não virou crítico verdadeiro da Venezuela, tanto que na notinha patética do Itamaraty, na mesma notinha que ele critica, ele diz, não, mas sanção econômica, não, não venha punir os imperialistas e anques, nosso companheiro. É basicamente isso que está sendo dito. Então, é para inglês ver, é para enganar a trouxa. Essa imagem que o Lula está tentando resgatar de Mandela para cair no figurino que a Globo e o Estadão escreveram com tanto esmero para ele, e ele nunca quis esse figurino, agora, como pegou muito mal ele flertar com Ramaz, demonizar Israel, estender tapete vermelho para o próprio Maduro, que já era ditador, ele está tentando ensaiar um momento democrata. Ah, não pode proibir a oposição de disputar a eleição. A Venezuela faz isso há 20 anos, e Lula é vassalo da ditadura venezuelana, é cúmplice, para ser mais exato, há 20 anos. Então, conta outra, porque não enganou absolutamente ninguém, à exceção, claro, de Daniela Lima e Miriam Leitão, que precisam fingir, assim como o Reinaldo Zevedo, que acreditaram na farsa. Os presos políticos na Venezuela, com a ditadura Chávez e Maduro, se contam às centenas. Agora, há pouco tempo, não foi só a Maria Corina Machado que foi perseguida com uma acusação fajuta e impedida de concorrer, mas nove assessores dela foram presos, organizações de direitos humanos foram banidas na Venezuela. Então, é óbvio, Ana, que o amigão Maduro, ele teve que, a popularidade caindo, o Lula teve que dar uma reboladinha e tal, mas a gente sabe muito bem como é a relação dos dois. Já podemos falar, Lacombe, que Lula é amigo de ditadores? Já está liberado, não é? O TSE não vai correr atrás da gente, não. Como em 2022. Hoje, no domingo de Páscoa, por exemplo, o outro amigo do Lula, o Daniel Ortega, adora aprender cristãos, padres, freiras, irmãs, e fomos proibidos, não é? Fomos aconselhar, fomos proibidos, censurados de dizer que Lula é amigo de ditadores. E, mais uma vez, os fatos, como são teimosos, já dizia John Adams, segundo o presidente dos Estados Unidos, um dos pais fundadores da América, fatos são coisas teimosas, não adianta. As pessoas tentam embarcar narrativas e alimentar falácias, os fatos continuam seguindo firme aí o seu caminho. Agora, é a tal coisa, né? O Lula agora acha grave a candidata ter sido barrada na Venezuela, mas ele muda o discurso de acordo com os ares da SECOM, dos marqueteiros, porque o Lula claramente, claramente aberto e financiador agora também de clínicas abortivas, da ideia do aborto, do assassinato no ventre das mães, assassinato de bebês nos ventres de suas mães. E, no entanto, depois ele teve que dar uma ajeitada no discurso durante a campanha, porque estava pegando muito mal com os evangélicos. Não, eu nunca disse que eu sou a favor do aborto, mesmo com vídeos, correndo a internet, vi vários vídeos, em várias situações, ele dizendo, porque não é certo, a madame quer fazer aborto, vai para Berlim e faz um aborto. se a pessoa não quer ter um filho, que não tenha um filho, e colocando o aborto como uma saída para a saúde pública feminina. E depois pegou muito mal com os cristãos, com os evangélicos, eu nunca disse isso. Agora, a internet, parece que eles esquecem, né, que a internet, nada se apaga na internet esses dias. Então, agora, o Lula achar grave candidata barrada na Venezuela, isso não muda absolutamente nada, é o que as pessoas continuam pensando dele e dos amigos, né, nada, absolutamente nada, republicanos que estão sentadinhos no sofá do PT com ele. O Lula e o PT aplaudem, né, comemoram alegremente essas farsas eleitorais, é como disse o Constantino, isso não começou agora, Leopoldo Lopes, Henrique Capriles, Maria Corina Machado, mas muitos, muitos, já foram retirados do caminho, tornados inelegíveis, presos, tiveram que se exilar, e mais do que isso, não vamos esquecer, há pouco tempo, há imagens, um tenente, um ex-tenente do exército venezuelano, tinha fugido para o Chile, estava morando em Santiago, ele foi sequestrado e morto por forças do regime, do ditador Nicolás Maduro. Então, o Lula agora, com a popularidade em baixa, resolveu dar uma aliviada, mas, olha, sinceramente, no fundo, no fundo, é o que ele gostaria que a gente tivesse aqui também. Não chegamos a esse ponto, mas estamos quase lá. Pois é, Lacombe, o que o Lula está tentando fazer é arrumar uma forma de conciliar o que a própria, a própria esquerda já está percebendo, que não dá para defender Maduro, dar uma ajudinha para o amigo. Então, como é que eu navego isso aí? E o que a gente sabe é que, hoje em dia, os ditadores, eles não usam mais tanto a força quanto antigamente. Maduro ainda usa, mas a tentativa principal é deturpar as instituições democráticas, aparelhar e dar aí uma pátina de legalidade e de democracia, para fazer o que o Zé de Seu sempre fala, é muito diferente ganhar a eleição, de tomar o poder, de ter o poder de fazer o que quiser, que é o que o PT gostaria de fazer e o Maduro faz lá. Então, pelo fato de que a Maria Corina foi impedida de disputar as eleições, depois de ter mais de 90% dos votos nas primárias, tendo agora 80% de preferência nas pesquisas pela população em geral, você impedir, isso, obviamente, para começar, já se jogou no lixo o acordo de Barbados que o Brasil até ajudou a fazer. Então, já está rasgado. Então, o que o Lula precisa tentar fazer é dizer que, puxa, vamos ver se esse acordo ainda sobrevive. Não, espera aí, irmão, você já rasgou o acordo impedindo a Maria Corina. Então, aí, a Maria Corina indica a Corina Iores, que não conseguiu ser registrada. E o Lula, se não me engano, é logo depois desse corte que a gente mostrou agora há pouco, ele dizia assim, não, pode ter sido problema de sistema. A verdade, parecia telemárquico. Problema de sistema para ela não conseguir. Então, é mais uma tentativa de falar, caramba, minha popularidade está caindo, eu tenho que falar alguma coisa, tenho que navegar, é o meu amigo, eu tenho que proteger o cara de alguma forma, como é que eu consigo dizer que o acordo de barbados está vivo, porque senão vai vir tudo para cima de mim. Mas o que parece é que realmente a gente vai ter mais uma eleição fake do Maduro. Ele já nomeou lá os prepostos dele para se registrar, uns caras da oposição que não valem nada, com os caras dele no meio. Então, bem parece que já está tudo armado para ser mais uma eleição fake. Enquanto isso, o Lula, depois de falar isso, enquanto isso, ele manda a preposta dele, a Glaze, para Cuba para ficar tirando fotinho com o ditador. Como a Ana falou, a esquerda não admite a predileção de Lula por ditadores. E está mais do que claro. Não é só Ortega, é Cuba, é Maduro, né? E agora o resto do mundo, ele está trazendo para dentro dos BRICS, para fazer uma disputa anti-americana, está trazendo ditaduras para dentro do grupo dos BRICS, para se contrapor aos Estados Unidos e ao Ocidente. Então, é um vexame, né? E é claro que a popularidade dele vai cair, porque o Brasil, com toda a esculhambação, nós somos da tradição ocidental. Então, quando ele fala contra Israel, a gente que entende, um povo que conhece a Bíblia, a gente está falando da Páscoa hoje, que conhece tudo aquilo que estava acontecendo lá em Jerusalém, na data de hoje, lá naquela época, você vê o respeito que o povo brasileiro tem pela história de Israel. Aí vem o presidente e vai ficar aliado ao outro, ao terrorista, ao outro grupo? Como assim? Então, veja, o Lula está tentando, assim como o Dirceu fala que tem que tomar o poder, o Lula está tentando nos levar ao Brasil, tirar o Brasil do Ocidente, dos valores ocidentais, para se aliar com um grupo de Putin, em 2008, o Lula era o cara do Obama, agora ele é o cara do Putin. Então, é para ele que ele está tentando jogar o Brasil, mas na minha opinião, sinceramente, não vai conseguir, porque o Brasil não vai permitir, seja pelo efeito de popularidade, vai dar uma confusão, mas vamos assistir, porque não dá para esperar nada de bom dessa turma. É, o pessoal acha exagero falar em eixo do mal, mas é para lá que nós estamos indo, o Lula com Putin, com o Irã, com o Hamas, com o Venezuela, com o Cuba, com a turma boa, uma turma, olha, nota 10. Consta, vamos lá, sua vez de pedir ajuda de todo mundo que está acompanhando o 4x4, lembrando que a gente está sem os nossos apoiadores, sem monetização no canal, sem superchat, e a única forma que a gente tem de contar com a ajuda de vocês é por doação via Pix, consta. Vou pegar o gancho da análise do Hélio agora, fez uma análise brilhante e eu concordo com a conclusão também, eu acho que o Brasil tem grupos, Bom pessoal, é isso aí meu povo, tentativa de aumentar a popularidade, está na cara, para quem entende ali, como diz aquele ditado, para um bom entendedor, meia palavra basta, esse book de fotos, aí foi já parte disso, ah, o que a gente faz para ganhar popularidade, o que o povo mais gosta de falar, Amazônia, vamos lá na Amazônia, vamos caçar um índio lá, vamos conversar, vamos abraçar esse índio, vamos fazer alguma coisa que o povo vai ver a gente fazendo e vai dizer, realmente, esse cara aí é o amor, ele realmente é diferente, ele vai lá na Amazônia, ele abraça o índio, quem liga para índio, só ele, só ele que vai, é a verdade, a mentira vestida de verdade, todo mundo é apaixonado pela mentira, vestida de verdade, né, é muito fácil, é muito fácil, infelizmente, enganar as pessoas, né, é muito fácil mentir, é muito fácil mentir, e aí, as pessoas mentem, enganam as outras pessoas, e elas estão ali querendo ouvir alguma coisa, né, as pessoas estão sempre querendo ouvir alguma coisa ali que vai comportar, querendo uma palavra de conforto, querendo dizer que ela vai conseguir, que vai dar tudo certo, que ela não precisa lutar para conseguir, né, que as coisas vão acontecer no tempo certo, no momento certo, vai acontecer, gente, infelizmente, não é assim, né, se você não acordar todo dia, e matar o seu leão, né, todo dia, matar o seu leão diário, correr atrás, buscar, ir para cima, não vai acontecer, né, não vai, não acontece, raríssimas exceções, raríssimas exceções que acontece alguma coisa, então, eles fazem esse discursinho aí para esse pessoal, e eles acabam acreditando, acabam caindo como um patinho que vai estar tudo certo, sem você fazer nada, sem você lutar, olha, eu nunca vi ninguém vencer uma batalha sem lutar, é impossível, se você não ir à luta, não vai ter vitória, já tem um ditado, né, sem dor, sem glória, sem dor, não tem glória, toda, é, a glória conquistada, tudo que foi conquistado, nas histórias do mundo, existiu algum tipo de dor, não é uma dor da persistência, de acordar, chorando, porque não está dando certo, e você vai, vai em busca, vai em busca, luta, luta, trabalha, trabalha, em algum momento, aí sim, aí em algum momento, Deus vai, abençoar, vai, é, abrir as portas para que você entre, porque você está tentando, está indo atrás, não esperando, alguma coisa, cair do céu, do governo, de algum lugar, que, pela lógica, não tem como conquistar, né, pessoal, infelizmente, o povo brasileiro, cai muito, nesses contos, de fato, é só a gente olhar aí, o que que aparece, nas redes sociais, aquelas propagandinhas, né, ganhe isso, ganhe tanto, ganhe aquilo, tudo aquilo ali, todo mundo sabe, que não existe, o tal do almoço grátis, a gente costuma falar, a marmita grátis, ela não existe, se você não, buscar, não dá, não tem como ganhar, isso, ganhar aquilo de joguinho, né, ah, jogue aqui e ganhe, isso aí não existe, o povo brasileiro, precisa, desligar dessas coisas aí, porque, isso é tudo, estratégia, deles, para, enfraquecer, a mente, humana, para que eles acreditem, que eles são os salvadores, né, eles vai te dar, uma raçãozinha, todo mês, e vai ficar tudo bem, que ele está cuidando, de você, né, cuidando, né, cortando aí, a negócio das pessoas, se você trabalhar, você não vai ganhar, o auxílio, né, se você trabalha, você não vai ganhar, porque você não pode, ganhar, oito mil reais, senão, você não aperta mais, o botãozinho deles, né, é assim que ele falou, eles ganham um pouquinho, de inteligência, e deixam de confiar, na gente, ai gente, é complicado, eu vou parar, de falar aqui, mas, é isso aí, deixe o seu like, se ainda não deixou, e se ainda não é inscrito, se inscreva, não esqueça, de deixar a opinião, sobre o vídeo, aí abaixo, e a transmissão,